Música Fala meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o CG E hoje galera, a gente vai mostrar um local onde a gente vai pegar aqui o... As espadas curvas de bandido galera É um local bem legal assim de farmar, sabe? Que eu acho um dos melhores lugares Tem bastante lugar de farmar, mas... Aqui pra mim é o melhor local Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o local aqui A graça, tá? Partindo aqui da igreja de L Pra ficar mais fácil pra vocês Que é onde começa o jogo aqui praticamente, né? Você vai fazer o seguinte, você vai subir Vai passar por esse caminho aqui, ó Tá? Passa pela ponte, beleza? Chega até aqui nessa graça aqui, ó E aqui nesse local onde eu tô marcando É onde a gente vai fazer o farm, beleza? Então, beleza, ó Partiu da graça Corre o cavalo, sobe os... Os barranquinhos aqui E chegamos aqui no local Aqui eu já deixei umas pedrinhas de... Umas pedrinhas de arco-íris Pra mostrar onde os inimigos vão respawnar, beleza? Então vamos lá Passou ali pra eles despertarem Pra eles respawnar Você bate em um Bate em outro São esses dois aí, ó Eles vão querer levantar Você bate de novo pra eles... Falecerem Aí você mata esses aí pra não ficar atrapalhando, tá? Esses daí não precisa não Que não é deles que a gente vai farmar Só tô matando pra não... Não atrapalhar o farm aqui, beleza? Aí O local é esse aqui Tá? Vai ter esse local onde marquei aqui Deixei até uma mensagem aqui Pra falar onde que tá a arma Não sei se o pessoal vai saber o que que é Mas... Tá a mensagem aí Beleza? Agora eu vou mostrar o momento em que eu peguei as armas Tá, galera? Então vamos lá Partindo de novo da graça É rápido o drop dessa arma? Não Mas você tem que ser persistente, né? É drop, né, pessoal? Então Tem que ter sorte Depende de sorte Então vamos lá Você pega o cavalo Faz o mesmo esquema Corre aqui Passa por ele Pra ele poder respawnar no chão ali E dá uma cacetada na orelha dele aqui Ele vai querer levantar Você bate de novo Vai querer levantar Você bate de novo E aí tá o drop dela aí, ó Espada Curva De bandido Beleza? Vou derrotar esses dois aí, ó Pra ele não atrapalhar Que eu vou mostrar pra vocês aí Como que ela é Derrotei um Eu ia mostrar aí, galera Mas aquele aí ia atrapalhar, né? Então eu vou correr lá E matar ele também Isso aí Vamos lá mostrar a espada agora É essa daí, galera Essa arma aí, galera Ela é muito forte Ela causa Sangramento Ou então hemorragia Que fala no jogo, né? Hemorragia Ela é muito boa Com os golpes de pulo Ela chega a acertar até quatro golpes Uma vez só Entendeu? É muito boa Esse pulo aí, ó Então é o seguinte Agora eu vou mostrar A luta contra o Radano Do meu amigo Ângelo Vou deixar aí na descrição O canal dele, beleza? Vou dar uma passadinha lá Pra dar aquela moral também Então Bora que bora Meus jovens Calma, calma Calma aqui Já tô vindo, galera Calma Calma que vai dar certo Calma Para dar certo Calma EZ! 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 Toma! Eu falei, era só chegar perto dele, eu falei, era só chegar perto dele, isso que eu queria, viu? Foi aí!